Equipados com motores que oferecem baixo consumo de combustível, os tratores da multinacional indiana Mahindra, pouco a pouco, vão ganhando seu espaço no mercado de máquinas agrícolas do Brasil. A Mahindra atualmente oferece para os produtores rurais cinco modelos de máquinas de 45 a 92 cv de potência, com motores fabricados pela própria Mahindra, equipados com transmissão mecânica de 12 marchas à frente e 12 a ré, inversor de frente e ré mecânico, eixo dianteiro reforçado, embreagem dupla independente e válvula de controle remoto. Aqui em Papanduva, no interior de Santa Catarina, a família Steffens está alcançando mais produtividade nas suas operações de campo com um trator Mahindra, modelo 8000, cabinado de 81 cv's turbinado. O que deixou realmente a família Steffens satisfeita com o trator Mahindra aqui na sua propriedade foi com o consumo de combustível, que é muito baixo, principalmente em trabalhos leves como esse, com uma grade niveladora. Aqui, esse trator está consumindo, em média, 4,5 litros de diesel por hora. Um motor muito bom, um motor bom, um motor econômico, um motor, como eu falei para o senhor, tem arrancado, né? Outros têm que levantar para 2.000 rotações para arrancar um peso. Esse aqui, com 1.200, 1.300 rotações, o sarampo. Trator que trouxe para a família Steffens uma nova perspectiva de produtividade para as suas lavouras. Precisa de força, e se fosse um outro ali, já ia ter os desmarchos, né? Esse aqui foi uma marcha só, está lá em cima. Foi sossegado. Se não, a gente não assa a fronteira aí, dá quanta economia de diesel. Fez no dia de campo uma demonstração com o trator 80, com 45, que o pessoal realmente viu a potência, o desempenho da máquina, e então foi isso, foi a pedra fundamental. Esse contato próximo com o cliente, ele faz a grande diferença hoje. Primeiramente, para você vender a máquina, você tem que passar confiança para ele, né? Primeiramente, para você vender a máquina, você tem que passar com o trator 80, com você vender a máquina, você tem que passar. E aí